Opa! Tamo de volta hoje ainda, falei pra vocês que ia voltar o bagulho, vamos voltar o bagulho, e o bagulho voltou! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo de hoje aqui dentro do canal React 2.0 Saindo do vídeo lá do taqueiro que a gente reagiu mais cedo, agora vamos direto pra dona Felícia Rockson Que também lançou vídeo novo, se eu não me engano foi ontem, um dia, foi recente Vídeo juntamente com o M.H.Zin novamente, M.H.Rap, que ele fazendo combo com todo mundo também A música em si é Chuva de Kunai, Trap Vibe, Felícia Rock e juntamente com o M.H.Rap novamente produzido pelo 808 Ender Então sem muita enrolação meus queridos Zez, vamos direto aqui pra Chuva de Kunai, Trap Vibe, Felícia Rock e juntamente com o M.H.Zin Um, dois, três, vai! Felícia Rock, a mulher das mil vozes, parece a Pitty, de repente canta que nem Shakira, aí tem a voz dela, é a mulher canivete Canivete suíço do rap, o taqueiro véi, fez um mix Bom, vamos prestar atenção que como é Trap Parece que é sobre a casca, né? Olha a Corlan, velho! Nossa! 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 Que Kalau queira de Linux Aussio Caralho 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 O PEN tá furioso? Corre, mano! Tá, 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 tá! Aí lá vem! Nossa, tadido o Kakashi, mano! Oi! Filha da An! É uma conversa entre ali, Conan e Bento. Nossa, vai, Conan! Caramba, Felice, aí sim, hein! Exploda! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Colhe tua bandeira de paz, porque não é uma vez é que nosso morro é perigoso. Tá muito bom, véi! Tá, 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 tá! Nossa! Nossa, ficou muito bom, véi! Ixi, Maria, véi! Union Z e MH Rap junto! Nossa! Eu quero mais que se exploda! Tá, 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 tá! Melhor refrão, véi! Felicia Rock sempre mandando aquele ritmão, aquele trapzão, aquele somzão, pra gente escutar aqui dentro dos YouTube, né, véi? É isso aí, véi, pra Felicia Rock, ó! Top, me! Top! E pra você que tá aí, não fica esperto, porque tem vídeo hoje ainda aqui dentro do canal, vai ter mais, vai ter mais aqui! O patrão ficou maluco, o patrão ficou maluco! Então até o próximo vídeo, é nóis! Falou! O patrão! Super Hill ou! Interesting! E aí E aí E aí E aí